E aí pessoal, tudo bom? Daniel da KSP, hoje um unboxing aqui pra vocês, acabou de chegar aqui pra mim, pessoal lá da JLTPCB, vamos fazer aqui um unboxing pra ver o que é isso aqui ó, tá aqui, bonitinho, caixinha azul, abrindo aqui pra vocês, tá aqui ó, a pessoa chegou aqui mais 10 plaquinhas do nosso CLP, pessoal, nosso CLP, pra quem não conhece, pessoal, nós temos aqui um CLP, você que trabalha aí com ESP32, com Arduino, pessoal, e você quer colocar na indústria, eu tenho aqui um CLP muito legal, um produto aqui da KSP que a gente desenvolveu, né, e chegou mais placa pra gente poder montar aqui ó, tá, então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês também o CLP, eu tenho esse outro aqui ó, esse cara aqui é um modelo, só que esse aqui é com STM32, né, e tem essa outra placa aqui ó, muito bacana, tá, essa placa aqui é uma placa que usa aqui um, cadê aqui ó, um ESP32, W1, tá, e tem aqui algumas características, tá, essa aqui é a plaquinha, tá, chegou aqui mais 10 plaques pra mim, a gente vai montar elas, já deixar disponível o produto pra vocês poderem tá adquirindo, tá, vocês podem tá adquirindo aí no site da KSP, que é o KSPPEC.com.br, ou no site da nossa loja Robomakers, né, Robomakers.com.br, pessoal, vou mostrar pra vocês agora o CLP montado, né, já com caixinha, com trilho DIN, alimentação de 24 volts, vamos lá. Então, o CLP é esse aqui ó, essa aqui é a placa dele, e esse cara aqui, pessoal, é o nosso CLP, tá, então aqui ó, ele tem trilho DIN, você pode conectar aí na sua automação, no seu projeto, né, e você vai ter alimentação aqui de 24 volts, uma porta de comunicação em 2C, você tem entradas analógicas, né, essa entrada aqui desse lado, você tem de 4 a 20 miliampere, e aqui de 0 a 10 volts, então você pode estar utilizando aí vários sensores apropriados pra automação industrial, né, aqui a gente tem uma porta de gravação e depuração, tá, que você pode ligar inclusive aqui também no supervisório, uma porta USB, né, temos entradas, saídas digitais, tá, são 8 saídas digitais, tá, a numeração tá aqui, e entradas digitais, tudo opto isolado, tanto output como input, são opto acopladas, tá, e uma comunicação em RS-485, pessoal, muito interessante essa comunicação, porque é muito utilizada aí no padrão industrial, tá, inclusive você pode estar implementando aqui um modbus, beleza, pessoal, então é isso aqui, chegou as plaquinhas, a gente vai montar aí mais placas, né, colocar aqui no gabinete, adesivo, e deixar pra vocês aí, pra vocês poderem adquirir e fazer os seus projetos de automação industrial, é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha nas suas redes sociais, e a gente se vê aí num próximo vídeo.